Música Olá galera, hoje eu trouxe uma atividade muito legal para fazer com vocês É uma atividade com a letra do nome Então nós vamos precisar de uma folha de papel ofício E vamos cortá-la em quadradinhos, assim ó O meu nome tem sete letras Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete quadradinhos E vamos usar canetinhas, olha Canetinhas coloridas E vamos escrever o nome Cada um escreve o seu, tá bom? Vou escrever o meu agora Música Após a escrita do nome, galera Eu organizo as letras em cima de uma mesa ou no chão Dá um tempinho e começa a brincadeira O bom seria que fosse em dupla Para que estipulasse o tempo e pudessem brincar juntos, ok? Vamos lá? A letra R Qual o objeto que começa com a letra R? Eu peguei um relógio Letra E Qual o objeto que começa com a letra E? Uma escova de cabelo Qual o objeto que começa com a letra G? Um garfo Qual o objeto que começa com a letra I? Um isopor Qual o objeto que começa com a letra A? Álcool 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 em gel Qual o objeto que começa com a letra N? Novelo de linha Qual o objeto que começa com a letra E? Escova de dente E assim eu finalizo a brincadeira Essa atividade, galera, é muito bacana Façam com o papai, com a mamãe, com um amigo Coloquem um tempo para ver quem consegue achar os objetos primeiro com as letras do nome Ok? Ela traz para a gente muito conhecimento Começaremos a conhecer as letras do nosso nome E objetos que comecem com a mesma letra Olha que legal Podem fazer com o alfabeto também Vai ser muito bacana Brinquem bastante Façam competições O importante é participar e brincar Ok? Beijos E até a próxima